Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do oito, aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, hoje vamos aí apresentar essa roçadeira galera, que tem um detalhe muito top galera, saiu para todas as plataformas tá, da FBT Mod, parabéns, saiu mais um com Acura também, um espalhador de fertilizantes e galera, eles fizeram esse detalhe que eu sempre acho muito top, que é essa, poder comprar ela usada e poder comprar ela nova, tá, são os dois tipos, olha usada que top galera, olha que top ela usada, parece que já tá enferrujada né, olha que top esse design, isso com certeza é algo que faltava nos mods BE, tem essa opção né, de você poder escolher entre ela usada toda enferrujada assim ó, do que ela tá desgastada, ela não, obrigatoriamente seria legal se quando desgastasse ela ficasse assim né, mas não, como não dá, olha que top ó, parte de baixo também enferrujada ó, galera da FBT Mod, parabéns por esse detalhe aqui, realmente é algo que me encanta muito, esse detalhe, dela enferrujada né, olha que top ó, faltou só uma roda louca aqui atrás né, pra deixar ela mais equilibradinha, mas já é algo muito top, essa roda louca poderia vir numa atualização né, muito top galera, muito top mesmo velho, sensacional, ó, e não tem muito o que falar galera, tem uma nova e uma velha, tá, essa aqui é a usadinha, o modzinho é pra quem vai mexer com pasto né, fazer aquela silagem, roçar em volta da sede né, ó, e essa aqui é a nova, aí eu vou desgastar ela pra vocês verem, que poderia ficar daquele jeito né, que ia ser muito top, ó, desgastada ela fica assim né, tá descascada né, é muito top galera, muito top né, o sistema de correias ali, tudo gira, ó, a correia também no caso aqui ficou com desgaste né, Gostei de top galera, ó, Vou mostrar na loja pra vocês, tá aqui em ceifadeiras, e a bruta tá por aqui ó, ela aqui ó, RC Mauer, tá, configuração nova e usada, ó, aqui ó, olha isso que top ó, 50 HP, 230 kg, roça 2 metros, 22 km por hora, e ó, usada e nova, ó que da hora, o adesivo já meio torto ó, eu já não tenho todos os adesivos aqui em cima, aqui ó, usada não tem ó, sai tudo, cara, muito louco isso aqui, velho, muito top, parabéns galera da FBT Modding, só achei que faltou no caso uma rodinha dessa aqui ó, pra andar atrás ali, né, essa aqui é uma roça dele que saiu só pra PC, e essa rodinha louca seria um diferencial top galera, uma rodinha de fechar, uma roda louca né, bom, muito top galera, é isso, não tem muito o que enrolar, tá pra todas as plataformas, bom jogo, parabéns a FBT Modding, link original da Mod Hub aqui nos comentários, bom jogo, valeu e falou galera. Tchau, tchau, tchau.